Andando numa ilha deserta Que fosse me apaixonar Tudo parecia um sonho Sonho que eu não quis acordar Me senti como um passarinho Que sai do seu ninho pronto pra voar Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Andando numa ilha deserta Pés descalço à beira do mar Nunca eu imaginei Encontrar alguém que fosse me apaixonar Tudo parecia um sonho Sonho que eu não quis acordar Me senti como um passarinho Que sai do seu ninho pronto pra voar Ei, ei menina Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Ei, ei menina Ei, ei menina Te falei meu nome e você me disse o seu Ei, ei menina Foi quando a magia do amor aconteceu Obrigado.